Murilo Uff mostra seu bebê fantasiado e se declara pra Marília. Murilo Uff pai, do filho de Marília Mendonça, mostra seu bebê usando chapéu de cozinheiro o cantor Murilo Uff publicou um lindo clique do filho, Léo, de apenas 2 anos com chapéu de cozinheiro, e encantou os fãs. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para... Notícia. Nas imagens, o sertanejo mostrou o pequeno todo feliz com um chapéu e acendeu a alerta fofura da web. Todo emocionado, o artista se derreteu pelo herdeiro na legenda, digam oi para o chefe Leozinho, escreveu o pai coruja todo babão pelo pequeno. Os internautas não se aguentaram com tamanha fofura da foto e encheram o feed do artista de comentários carinhosos. Ele é a cara da nossa rainha, disse um internauta se lembrando da mãe do menino a eterna rainha da sofrencia, a cantora Marília Mendonça. Já outro seguidor, elogiou o pequeno, coisa mais linda. Um terceiro ainda declarou, o motivo do meu abalo emocional. E ainda muitos outros, chamando os dois de príncipes, e lindos demais. Murilo Uff aproveitou a gravação de seu DVD e fez uma linda homenagem para a mãe de seu pequeno, que deixou a família e o único filho muito cedo. O sertanejo muito emocionando expressou que Marília estará sempre com ele. Pois, ela sempre o apoiou e ele sempre contou com ela. Muitos fãs da cantora aprovaram a atitude do artista e o elogiaram por se lembrar da artista. O cantor que não assumia um relacionamento, desde o término do namoro com a cantora Marília Mendonça, recentemente, foi visto com a bela dermatologista, Nicole Mello. O casal foi flagrado em clima de romance. Na última quinta-feira, 27, Murilo Uff se derreteu pela atual namorada ao comentar uma publicação em que loira aparece com um olhar vibrante e linda foto em seu perfil. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para Fortalecer o canal Vamos Lá! Ele elogiou a médica e disse Que bonita! Escreveu Murilo em um comentário que, em poucas horas, teve mais de 300 curtidas. O relacionamento de Murilo com Nicole foi confirmado pela assessoria do cantor.